Salve rapaziada, eu tenho de cusear, vamos de música nova, previnha-se Deixa quem quiser falar, quer meu nome pra botar no filho, é isso? Se a vida for me levar, me leve pro paraíso e os bico Fica tudo se mordendo porque tô podendo e passo veloz Quem não me viu na entrada, não vê na saída, mas saca é nóis, tá ligado? Não quero saber de nada, nem me conta, não quero saber Aê, rave já pra mulherada, que hoje eu vou botar pra fuder Dinheiro não deixa feliz, mas o faz me rir, não me entristece Como no velho ditado, cada um vai ter o que merece Autêntico Se o papo for de estouros louco, tá envolvido Se o silêncio é ouro, quieto, fiquei rico Não por ostentação, só não quero sufoco Bipo pros biquipos, amigo, dinheiro no bolso Se o papo for de estouros louco, já que é medo eu vou mudar Bolhei um baseado com o seu papel de trouxa Pensa que eu sou otário, para de ser vacilona Pisar no breque, ver se dá uma segurada Porque eu não sou obrigada a nada Porque eu não sou Ó, ó, ó Ai, que perigo Ai, que perigo Ai, que perigo Já que não me libera, eu vou te dar perdida Tamo junto ao Tente Go, pei!